Música 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 Honorable rapporteur, vous pouvez lire la lettre de démission de l'honorable Akaboum, au poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Kinshasa est l'État de MHD 2020-2021, Assemblée nationale du premier vice-président. A l'honorable président de l'Assemblée nationale, par l'indicé de MHD, concerne ma démission. Honorable président et distingué collègues, par la présence et pour des raisons de conviction politique, je vous fais part de ma décision de démissionner du poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il y va de soi que pour le reste du temps de la législation en commun, je vais me consacrer à mon mandat de député nationale. Veuillez recevoir la présence de décision et agréer honorable présidence, distingué collègues, l'expression des sentiments patriotiques. Jean-Marc Capoum. Jean-Marc Capoum. Merci, honorable rapporteur. Então, eu fui à Assembleia plena de prender o acto de 17 de novembro. Então, o acto, é isso? Não, 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 não. Deuxième instalação. Graças a todos, meus colegas. Obrigado. Olha, a qual é o concurso? A qual é o concurso? A primeira formação. Agora, n'aura de você que vez? No dia do dia do dia, no dia do dia, no dia do dia. Nós esperamos que a nossa arma prendra tudo e dito a condição para erradicar o volume de criminel que continua a curir a população. Obrigado, senhor. A présent, revenons à outra audição. Então, nós chegamos ao examen e à aprobación do rapport de gestão de vôo. Senhoras e senhores, senhoras e senhores, o professor, o professor, o professor, Nós temos testado à nossa modesta pessoa, nos portando na direção de nossa instituição. Nós nos remerciamos também por o tempo que passamos em São. O que é que nós temos? O que é que nós temos? O que é que nós temos? é que é muito mais que o Brasil é que há um palavra de Deus. E é o mundo que o povo é muito chamadre. Agora, o país está com o Brasil. É que o país está com o Brasil. O Brasil está com o Brasil. É que o Brasil está com o Brasil. É que o Brasil está com o Brasil. vamos gerar suas finanças, seu patrimônio e suas ressurções imunas. É a esse exercício que o depurador vai fazer para você apresentar. O relatório que vamos fazer é o relatório da gestão. O relatório da gestão, temos o patrimônio, temos o pessoal, e nós funcionamos. É todos esses elementos que vamos fazer apresentar como funcionamos. Eu gostaria de perguntar aos honoráveis deputados. Uma instituição deve poder se proteger, deve se defender, deve defender a dignidade de seus membros. Nós devemos guardar nosso prestígio e nós devemos criar esse prestígio. Nós devemos projeter uma boa imagem para a opinião. Porque, na verdade, o Assembleia Nacional é o próprio da miniatura. É por isso que ela é chamada de representação nacional. Para isso, nós devemos nos comportar à imagem de esse prestígio. Nós devemos nos comportar à imagem de esse prestígio. E para você comportar à imagem de esse prestígio, que a instituição, a obrigação de você colocar na boa condição de trabalho, mesmo se elas não são excelentes, mas ao menos da miniatura, que devemos garantir a indépendência de seu corpo. Que devemos garantir a dignidade. Porque a missão do controle é também uma missão difícil. A missão do benefício, que devemos nos atingirar a indépendência. A pressão do benefício, Se você colocar em uma situação que não permitam fazer esse mandato, isso será impossível para o país e para a nossa instituição. É por isso que, no retorno, eu vou te pedir, honorável, que devemos mudar de gestão. DeseATION Há caras aqui nas mãos, se estiverem a partir dasblyaturas 005. Até a ver. Não, não, não. E inscritos que não devemos perder na pressa. São nomes de 1000 grãos. Crees Lookira. Eu gostaria de conviver para que todos juntos, nós convivemos esta Assembleia Nacional para uma orbitada. Eu não diria que o que nós vamos entrando ao longo desse relatório, que isso se trouxe nos recursos sociais, como nos reuniões, Porém, em nossas reuniões, há de malins, dos esprits diabólicos que disseram n'importe coisa, mas não é feito. Não é bom de mentir. Então, eu conto com vocês. Porém, 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 porém. Bom, acerta a meu irmão.